Você já parou pra pensar em como é feito o jornal nosso de cada dia? Bem-vindo à redação. Esse lugar onde a notícia começa a tomar fome. O editor é o último olhar daquilo que vai a hora. O principal ingrediente do bom jornalismo é a credibilidade. O poder de síntese no jornalismo é muito importante. Em uma reportagem a gente precisa priorizar a informação. A apuração feita, o texto feito, você vai submeter teu trabalho a um editor. E esse é o processo que às vezes é muito frustrante, porque você tinha muito mais coisa pra dizer, mas às vezes ele é necessário. Eterno drama do jornalismo. A tendência é a gente querer escrever um livro sobre cada coisa que a gente apura, porque a gente acaba descobrindo muita coisa nesse caminho. É uma luta. Você traz um material de 5, 6 horas e aí você tem que transformar isso em 5, 6, 7 minutos. A gente prioriza de acordo com o que é mais relevante pro que é menos relevante, que a gente chama do funil de informação. O texto antes, ele passa por um crivo, por uma avaliação. O editor vai ler, ele vai muitas vezes trazer questionamentos adicionais, vai apontar falhas. Um bom editor, ele ouve muito a opinião das pessoas, de preferência e cabeças que pensem diferente, porque daí você tem mais capacidade de antever como aquela informação vai ser recebida. Pela manhã você discute quais são as pautas que o jornal vai investir. No final da tarde tem uma reunião pra identificar quais foram aqueles assuntos que vingaram e quais são os mais importantes e mais relevantes. Cada veículo de imprensa tem sua linha editorial, tem seus critérios, mas normalmente as manchetes são escolhidas pela relevância do tema. A capa do Estado de São Paulo é uma capa muito forte. 15 minutos de terror na escola. Dois ex-alunos assassinaram estudantes e funcionários do colégio em Suzano. Quando a gente vai fazer um título, obviamente esse título precisa ser informativo, mas no mundo em que as pessoas são bombardeadas de informação, você precisa entender como esse título fica, sim, mais chamativo. A diferença de um caça-clic para um título jornalístico informativo é que o título é jornalístico. Ele entrega o que o título diz e um caça-clic não necessariamente. No jornal, diariamente, você tem repórteres que estão trabalhando em reportagens que ele vai 30 minutos apurar e escrever. Hard news é o dia-a-dia. É o acidente de trânsito, é o crime, é a chuva. São temas tão relevantes que você não tem como ignorar. Com explosões em série a caixas eletrônicos, 30 assaltantes espalham medo no interior de São Paulo. Com ondas acima de 3 metros, ressaca provoca estragos do rio ao litoral gaúcho. Tem reportagens de fôlego que precisam de muito tempo, não só de apuração, mas também de produção ou pós-produção. São assuntos que requeram uma investigação jornalística mais profunda. Os dois tipos de jornalistas são fundamentais numa redação. Um técnico que chegou a trabalhar com a seleção brasileira está sendo acusado de abuso sexual. Quatro meses de investigação, a repórter Joana de Assis ouviu dezenas de pessoas. Esse é o exercício diário que se faz no jornal. O esforço é esse, a tentativa é essa. A gente não está falando de uma coisa matemática. Tem que ter um olhar crítico sem ser um olhar que pese para um lado. Ser o mais preciso, o mais imparcial possível. É difícil? É difícil ser imparcial. Mas você tem que lutar para isso. O bom jornalismo tem que buscar sempre a isenção, mesmo sabendo que ela é impossível. Por isso mesmo é importante você ter algumas regras e alguns critérios jornalísticos para buscar essa isenção. Eu acho que há muita confusão sobre o papel da imprensa hoje e isso leva muita gente a enxergar a imprensa como inimiga do povo. Na minha opinião é um tiro no pé. O jornalismo sério está lá para representar o cidadão. Na maioria das vezes a imprensa é a última instância que as pessoas têm. A imprensa é o maior parceiro do povo. Ela é uma extensão da população. Ela é uma ferramenta social. Há uma crise de confiança que não afeta só o jornalismo, afeta a ciência, afeta a educação, afeta vários setores, várias instituições tradicionais. Para recuperar a credibilidade da imprensa eu acho que é um trabalho de conscientização e de transparência. Para isso é você trabalhar, manter o trabalho sério, difundir o trabalho sério. É uma luta diária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto